Música Notas e notas fazendo ti Na minha favela eu tenho um respeito Vacilar é dois tiros no peito A minha favela odeia Quase em mim, vinte e três tá aí Vou se destacar fazendo meu frio Vários falam mal de mim Mas tem que saber que eu to nem aí Todo de nós to fazendo dinheiro Comigo ela só quer por dedo pelo 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 A minha tropa ela só quer fazer urgir Lota em Vila Velha só quer pra ir fazer Quase chamas amiguinho Sei que tu é parte então da cidade De Vila Velha ela é do norte Vem de longe pra medir o Paz e tá na capa Ela tá maduca Chega surta Maluca 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 Toda pra sentar na cara No lado Afeitado pra perco Ela vai sentar E pode sentar Pode sentar na cara Pode sentar na cara Pode sentar na cara Pode sentar na cara Vários falam mal de mim Mas tem que saber que eu to nem aí Todo de nós to fazendo dinheiro Comigo ela só quer por dedo pelo 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 A minha tropa ela só quer fazer urgir Quase chamas amiguinho Quase chamas amiguinho Sei que tu é parte então da cidade De Vila Velha ela é do norte Vem de longe pra sentar na cara Ela tá maluca Ela tá maluca Chega surta Maluca 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 Doida pra sentar na cara Ela tá maluca Chega surta Maluca 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 Eu sei que tu é combata